Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Hoje nós vamos assistir algumas fotos, na verdade, não são vídeos dessa vez Hoje nós vamos ver algumas fotos que foram tiradas em momentos exatos, tá? Em momentos que, assim, provavelmente quem tirou a foto preferia que não tivesse tirado nesse exato momento Vocês vão entender do que eu tô falando quando a gente começar a assistir Mas antes da gente começar, antes de eu passar as fotos aqui, mano, já deixa muito like nesse vídeo, mano Vocês gostam muito desse tipo de vídeo aqui no canal, então deixa muito like que eu vou trazer mais e mais pra vocês Sempre que vocês deixarem muito like, fechou? Ó, é o seguinte Tem algumas fotos aqui que são, assim, tiradas no momento exato Em que alguma coisa apareceu e a gente já fica meio apreensivo, assim A gente já não sabe, já não vai entender muito o que que é E algumas outras fotos que foram tiradas, assim, e que a gente fica naquela pergunta Será que valeu a pena ter passado por aquilo só pra tirar uma foto? Tem coisa que aconteceu aqui que a pessoa, ela, assim, arriscou muito só pra tirar uma foto E a gente vai ver isso tudo, fechou? Vamos começar aqui, então, ó Lembrando que eu não vi nenhuma foto ainda, tá? A produção que preparou aqui me falou mais ou menos o que que vai ser Pra eu conseguir explicar pra vocês no início Mas vamos assistir aqui pela primeira vez, ó Quem estava no reflexo? Vamos ver quem estava no reflexo Que reflexo? Tá, um casal, tal, tirando foto Que isso? A mulher, a mulher no reflexo tá olhando pra trás Que isso, mano? Não, isso não é verdade, não Não é possível Não, calma aí, deixa eu voltar Deixa eu ver isso de novo Olha isso, na foto eles estão tirando foto de boa Só que no reflexo Olha lá Meio que a mulher Que isso, mano? Ela tá olhando pra trás no reflexo Sendo que na vida real não tá Sério, arrepiei de verdade Tá, enfim Bora pro próximo aqui Meu Deus do céu Quem é aquele na TV? Tá, vamos ver Tem ali os dois irmãos brincando de bo... Tem um rosto na TV Tem um rosto na TV Olha isso, mano Dá pra ver nitidamente o rosto na TV Caramba Que isso, mano? Não, tira isso daí, pelo amor de Deus Deixa eu ver de novo Olha só, não dá pra ser do menino Porque ele não tava olhando pra TV É um rosto É um rosto mesmo Caramba Ou então é ilusão de ótica, sei lá Mas parece muito rosto, na moral Enfim, bora pro próximo aqui de novo Tem alguém ali atrás Vamos ver Tá, uma foto no escuro Não sei pra quê Eita Que isso, mano? Tem alguém encostado mesmo Nossa, essa é pior Essa é pior de todas Mano, quando a foto tá de trás Não dá pra ver Quando a foto tá de trás Não dá pra ver direito É só quando dá o zoom Que a gente consegue perceber, mano Caraca, parece um boneco, mano Vocês tão vendo? Parece muito um boneco, mano Credo, credo Não, vamos pro próximo Pelo amor de Deus Credo O ex-noivo está de olho Ah, não O ex-noivo está de olho Tá, a foto dos casados ali Cadê o ex-noivo? Ali Ali na janela Caraca Ou não dá pra ver direito Tipo assim Só dá pra ver que ele tá Com paletó também Com o terno, né? Igual o cara do O marido atual Olha só A gente consegue ver de longe, olha Caramba Mano, será que esse ex-noivo Não tá mais entre nós E aí, tipo assim, meio que Ah, não Quero nem imaginar um negócio desse Não, não, não Vamos pra próxima Pelo amor de Deus Não quero nem imaginar um negócio desse Não, bora Próximo, próximo Será que ele foi o responsável? Ah, que isso, mano Olha O ônibus virou Tem um cara ali dentro Tem um cara ali dentro Vocês estão vendo A sombrazinha? Não sei se dá pra ver na tela de vocês aí Mano, deixa eu ver de novo Ah, entendi Será que ele foi o responsável Por isso Por isso acontecer com o ônibus? Porque, olha Tá todo mundo ali Os bombeiros e tudo mais E olha lá Tem alguém ali dentro E, mano Pelo que eu tô vendo Tá sorrindo, hein Tá feliz com o resultado do negócio, viu? Mano Sério Essas fotos aqui foram tiradas Mano No momento Exato, véi Tá, vamos pro próximo aqui Pelo amor de Deus O próximo é Quem é aquela ali atrás? Ah, não, véi Essas fotos que aparecem Gente atrás, mano Eu não voltaria no lugar Nunca mais na minha vida Vamos ver Tá, tem ali Ah, tem os caras Tem ninguém atrás Eita Que isso ali embaixo Embaixo? Olha lá Atrás dos caras ali, ó Só o olhinho olhando Tá vendo? Só o olhinho pra fora Caramba Não, deixa eu ver de novo Na moral Ó, tem os caras ali tirando Olha lá, lá embaixo Dá pra ver, mano Ai Não Não Ai Vamos pro próximo Pelo amor de Deus Ai, tá olhando pra mim Vamos pro próximo Ele precisa de ajuda Vamos ver isso aqui Tá Tem ali O casal Casando, né Com o padre ali na frente Olhem o sapato Help Tá escrito help No sapato dele Ele ajoelhou E deixou o sapato A vista Só pra verem mesmo O que tava escrito No sapato dele Ou isso é uma brincadeira Que ele fez no casamento Ou ele tá precisando de ajuda, véi Help Caramba, mano Será que a mulher tá obrigando Ele a casar, véi? Que isso, mano Enfim Essa foto foi tirada Foi bem tirada Tipo assim Deu pra ver O que tava acontecendo ali Mas vamos pra próxima aqui, ó Quem é essa? Deixa eu ver Quem é essa? Essa é a menina Que tá no quarto de bagunça Eita Tem alguém ali atrás Tem uma menina ali atrás E, mano Não tá toda de branco, não A menina parece que tava andando Na direção daquela outra Você viu? Olha só Essa é a foto Dá pra ver ali a menina ali atrás Eu achei que tava falando Dessa menina que tá na frente, mano Mas não é, não E, mano Porque a casa tá uma bagunça, né Tem bolo em cima do negócio Enfim Com vários pratos Pelo visto ali Ocorreu uma festinha, né Só que, mano Olha ali atrás, mano O que que é isso, mano? Quem que é essa? Ai, velho Eu arrepio com essas fotos Na moral, mano Não, vamos pra próxima Vamos pra próxima Vamos pra próxima O que é aquilo ali atrás? Vamos ver Tem um grupo de amigos Vamos ver se a gente consegue Enxergar o que que é o negócio Que eles tão querendo mostrar E uma floresta atrás Eu também não sei Por que que eles tão tirando foto Numa névoa dessa, né Porque assim Não vai dar pra ver nada direito Pra quê? Se sujeitar isso, mano Fica Pelo amor de Deus Ele é tão frio ainda Mas e aí? O que que tem atrás deles? Não tem nada atrás deles Literalmente Vocês tão conseguindo ver a sombra? Caramba, mano Tem uma sombra ali atrás, mano Tem alguém ali Tem alguém ali E tá observando eles, mano De longe Ah, não, mano Eu não consigo, mano Isso aí me deixa Ah, meu Deus do céu Tem uma sombra ali atrás, velho Não deu pra ver direito Pode ser que seja só um toco De árvore, né Ou, sei lá Um cupinzeiro Eu prefiro acreditar que seja isso, mano Mas se eles postaram na internet É porque eles viram Que esse negócio não tava ali E na foto tava, mano Então isso é estranho Enfim, vamos pro próximo aqui O próximo é Slender Ah, mano Sério que ele apareceu? Isso aí é de um jogo Para Ali atrás, mano A moça sentada na praça E ali atrás Não, isso tá aparecendo Slender Mas tá baixo Não tá baixinho? O Slender normalmente é maior, mano Não é assim, não Essa aí não sei, não, mano Tá aparecendo mais alguém Que botou uma roupa E ficou ali pra assustar a moça Bora pro próximo Ela está sendo observada Eu não quero ver, mano Eu não quero ver Tá, vou ver Ela está sendo observada Quem? Deixa eu ver Tá, a moça tá aí No quarto dela, pelo visto Que isso, mano Tem um rosto ali em cima da porta Nitidamente Mano, tá dentro do banheiro Tem que abrir a porta Pra ver o que é isso, mano Vocês estão conseguindo ver O que eu tô vendo? Caramba Será que ela não viu, mano? Deixa eu ver de longe de novo Pera aí Olha isso, mano De longe nem dá pra ver direito, mano Foi só por causa do zoom que deu Que aí a gente conseguiu perceber Que ali É um rosto, mano Tá, vamos pro próximo aqui Pelo amor de Deus Ele estava ali primeiro Meu Deus Ele estava ali primeiro o quê? Tá, isso aí pelo visto É uma foto Onde alguém tá só Entrando num... Ah, eu tô vendo ali Vocês perceberam também? Calma, vamos dar o zoom Eu tô vendo ali, mano Eu tô vendo... Ali, ali Quem é aquele? Observando Os caras subindo pela escada, mano Tá só esperando subir, velho Mano, o que que deve ter acontecido Depois que esses caras Terminaram de subir a escada, mano? Porque essa foto foi tirada Antes deles terminarem de subir Depois que terminou, mano Eu não quero nem saber o que aconteceu De verdade De verdade Bora pro próximo O que é aquilo? Tá, nós temos ali uma família Unida na sala E aquilo... O quê que eu não tô entendendo? Deixa eu ver Ah, ali embaixo Ah, mano Olha isso É um rosto perfeito Mano, dá pra ver nitidamente Deixa eu ver se eu consigo enxergar Quando tava de longe de novo Olha pra você ver como é que passa batido, mano A gente não percebe Algum de vocês percebeu quando a foto tava aberta? Comenta aí embaixo Se você percebeu ou não Porque eu não percebi, mano Eu nem olhei pra baixo Quando eu fui olhar, mano Tinha esse rosto lá, mano Meu Deus do céu Não, vamos pro próximo Pelo amor de Deus Vamos pular Próximo, próximo, próximo Você teria coragem de fazer isso por uma foto? Ah, não, mano É cobra É cobra É bonitinha a cobra, mas Ah, eu não teria coragem de fazer isso por uma foto não, mano Vocês teriam coragem? Na moral Tipo assim A foto ficou muito doida Pra falar a verdade Muito doida Mas eu não teria coragem não, mano Essa mulher é corajosa demais, mano Ui Tem gente que tem agonia de cobra, né Tipo assim Não consegue nem imaginar a cobra Eu não ligo Tipo assim Eu até gosto de cobra Acho bonito demais Acho um animal lindo Mas agora Sabe Colocar assim só pra tirar uma foto Não sei se eu faria não Sinceramente Tem que ter coragem Ah, vamos ver o que tem que ter coragem Que isso, mano É crocodilo? É jacaré, meu filho Sai daí, pelo amor de Deus Mano O cara vai tirar uma foto perto dos jacarés, mano Mano Se um jacaré desses de trás Cisma De querer ir até ele, mano Ele vai E o cara não vai nem perceber Porque tá tirando foto Ah, não, mano Eu não faria isso por uma foto, não Pelo amor de Deus Ele não devia ter feito isso Só por causa de uma foto De verdade Ele não devia ter feito isso Vamos pro próximo aqui, então Vale tudo por uma foto? Vamos ver se vale tudo Ó, quando eu disse tudo por uma foto Você não acreditou Ah, o que é que é Nu, ela passou a câmera por debaixo da cachoeira, mano A moça ali esperando pra ser fotografada Ah, mano Ela tá tomando Um banho Só pra tirar essa foto Não, mano Essa fotógrafa aí merece Essa fotógrafa aí Merece o nosso reconhecimento, mano Olha o que ela passou Só pra tirar uma foto, mano Capaz de estragar a câmera, mano A câmera dela deve ser a prova d'água É possível, tipo assim Vamos outra aqui, ó Acho que não valeu a pena essa foto Vamos ver Tá, o cara foi tirar a foto Em cima de uma pedra Aí ele vai cair na água Não vai? Ele foi pular pra outra pedra, olha lá Ih, desequilibrou Ih, desequilibrou Caiu, mano O cara ficou todo molhado por causa de uma foto, mano Pelo amor de Deus Rapaziada, o vídeo tá ficando muito grande Então fala o seguinte, mano Se você quiser a parte 2 Deixa muito like nesse vídeo Porque se tiver muito like Eu trago a parte 2 com outras fotos Que foram tiradas no momento exato Pra gente assistir aqui Fechou? Deixa muito like Se inscreve no canal se você não for inscrito E muito obrigado pra todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui Tamo junto e tchau 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 Obrigado.